Comentarista de música popular, Celso Cury. O senhor Roberto Carlos parece ter a oferecer cada vez menos, a não ser baladas alienadas. Mesmo que não chegue a 600 ou 700 mil cópias anualmente vendidas, a gravadora anuncia esse número. Esse índice de vendagem nunca passou pelo crivo da Associação Brasileira de Produtores Fonográficos. Comentarista de música popular, Carlos Renato. De respeito a Milton Nascimento, de repente toda a imprensa passou a achar que só pode escrever a favor do Milton Nascimento e a considerar assim um ser delicado e genial. Mas, no entanto, a música de Milton Nascimento deixa-se a impressão sonora de uma mistura de rock com iê-iê e disfarçada assim com uma tintura de jazz. Comentarista Paulo de Tarso. A gravadora Odion declara que lançou no mercado o disco Fly com Chris de Burger e vendeu 200 mil cópias. E o que fez a RGE? Lança a mesma composição com o título Young, interpretado por um tal de Christian Burger. Usando esse recurso ilegal, estas gravações fajutas são mal feitas e prejudicam por demais as gravações originais. A gravação pseudo-original está entrando de sola no mercado. As pequenas gravadoras defendem um forte faturamento, alterando o título e o nome do intérprete. Duas indústrias criminosas passam a existir. A das gravações fajutas e os cassetes piratas. Comentarista de música popular, a atriz Márcia de Windsor. Se não sabiam, fiquem sabendo. A dupla caipira Tunico e Tinoco vende mais disco do que Roberto Carlos. O comentarista de música popular, doutor Clécio Ribeiro. Bem, não faz muito tempo, o Aguinaldo Timóteo gravou uma música chamada Amor Proibido. E cá entre nós não é difícil imaginar as razões da proibição deste amor. Todavia, Timóteo foi verdadeiro, Timóteo foi autêntico, Timóteo foi real. O seu LP chama-se Galeria do Amor. E Aguinaldo Timóteo declara que a música foi feita por ele mesmo. E esta música conta as desventuras ou as aventuras, as esperanças ou desesperanças, simplesmente de um sujeito no Posto 6, na Galeria do Posto 6, em busca de algo novo, de uma sensação inteiramente nova. Uma coisa é certa, uma coisa é positiva. A coragem de Aguinaldo Timóteo em mostrar o seu lado negativo publicamente. O comentarista de música popular, José Fernandes. Com a cumplicidade da gravadora Philips, foi cometido um verdadeiro crime contra a obra musical de Dorival Caymmi. A senhora Gal Costa pegou as mais lindas canções de Dorival Caymmi e simplesmente as avacalhou em ritmo de ieiei e outras boçalidades. Era o caso de nós perguntarmos ao Caymmi se ele não vai fazer uma ação de queixa-crime contra essa espoliação de sua obra musical. Para a apresentação deste programa, aqui está o comentarista de música popular, Flávio Cavalcante. Que violência, gente! Mas que violência vocês entraram hoje no programa!